Olá, o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, conversou com jornalistas em Brasília sobre a questão indígena nos conflitos por terras. Veja como foi. Tudo é grave. Ministro, por favor, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul já teriam pedido aí interferência do Exército ou da Força Nacional de Segurança para controlar esses problemas que estão acontecendo no nosso estado e que você já recebeu esse pedido. Eu falei agora há pouco com o governo do Estado do Rio Grande do Sul, estamos mantendo o diálogo, inclusive com o secretário de Segurança Pública, Jacine, para verificar qual seria o apoio que o governo federal pode dar ao Estado do Mato Grosso do Sul. O que nós temos dito é que, independentemente de nós encaminharmos a Força Nacional ou de buscarmos outra alternativa, é muito importante que nessa hora se busque colocar a mensagem que o radicalismo não resolverá o problema. Ou seja, não é com o radicalismo, não é de lado a lado, tentando apagar uma fogueira com álcool, que nós vamos resolver uma situação que, infelizmente, se acumula na história brasileira. A ideia nossa é buscar o diálogo, buscar a pacificação. Ontem mesmo, nós, numa reunião do Conselho Nacional de Justiça, tiramos uma linha, porque os poderes do Estado têm que estar envolvidos nessa discussão, propomos uma reunião na quinta-feira com os índios Terena, aqui no Ministério da Justiça, na quinta-feira à tarde, justamente para que nós possamos dialogar e tentar resolver o problema. Ou seja, não é com soluções radicalizadas que nós vamos resolver o problema Mato Grosso do Sul e em todas as outras situações que no país, infelizmente, acabam gerando esses conflitos. Mas amanhã tem a retirada do pessoal lá da fazenda de Cidrolândia, né? Vai ter exército, força nacional... Veja, a prorrogação nos deu um prazo, houve uma prorrogação da liminar, da data do momento da intimação que você recebe, não é amanhã? Eu não tenho exatamente o dado. Nossa reunião vai ser na quinta-feira, nós estamos acompanhando isso, a AGU está acompanhando. A própria liminar, dada pelo juiz, determinava a desocupação sem uso da força, sem uso de força policial, a desocupação pacífica, sob pena de multa. Então, nós estamos marcando essa reunião na quinta-feira, justamente para que nós possamos, no diálogo, construir a preservação da ordem. Nós estamos obrigados, e é consonalmente devido, que cumpramos as ordens judiciais. Mas é muito importante que nós possamos fazê-lo, buscando o mais possível diálogo, o entendimento, porque só dessa forma nós conseguiremos fazer com que os direitos todos sejam respeitados. Mas depois do anúncio da mudança da segurança, pode ter exército... Veja, a Força Nacional de Segurança, ela tem que ser solicitada pelo governador. Eu falei agora há pouco com o governador Coutinelli, ele está conversando com o Secretário de Segurança Pública, nós vamos avaliando a possibilidade. Forças Armadas, depende também de pedido do governo do Estado, de autorização da presidência da República. Então, tudo isso é uma questão que nós estamos mantendo o diálogo, justamente para que nós possamos ter uma situação de equilíbrio, utilizando a força necessária, quando diz de homens e mulheres, para a manutenção da ordem. E, claro, dentro daquilo que o próprio Estado nos solicitar. Houve pedido até agora? Nós estamos conversando com o governador, está analisando, houve um diálogo, recebi agora há pouco uma bancada de parlamentares que pediam à Força Nacional, que pediam às Forças Armadas. Eu os informei que o governo federal não pode intervir no Estado, só pode fazê-lo por autorização do governador. Durante a reunião, um parlamentar me colocou no telefone com o governador, que ficou de conversar com o secretário de Segurança Pública, Jacine, para avaliar a situação. E, claro, aí nós sempre tivemos uma colaboração com todos os Estados, não haveria por que que nós nos furtássemos a colaborar com o Estado do Mato Grosso do Sul. O resto é saber se efetivamente há uma avaliação do governo que é necessária à Força Nacional ou outra medida que seria devida. O governador vai ser feito ainda hoje? Ainda hoje. Eu fiquei de conversar com o governador dentro de instantes, assim que ele fizer uma avaliação e, claro, o que for decidido, se houver necessidade de algum encaminhamento do governo federal, nós informaremos ao senhor e ao senhor. Os índios estão protestando também com relação a essa mudança na política de demarcação, houve o bloqueio das estradas, houve invasão de mais fazendas. Há uma possibilidade de recuo do governo com relação a isso? Olha, infelizmente, há uma grande confusão em relação às informações. Eu mesmo já sentei com vários jornalistas, expliquei o que está sendo estudado. E hoje eu vi nos jornais uma versão completamente diferente daquilo que nós estamos estudando. Em nenhum momento se pretende tirar o papel da FUNAI no processo de demarcação. Inclusive, eu salientei diversas vezes que há um decreto que disciplina essa questão e coloca o papel protagonista da FUNAI na demarcação. Esse decreto não será mexido. O que nós estamos trabalhando é um conjunto de normas que seriam baixadas por uma portaria do Ministério da Justiça que visam aperfeiçoar o processo de demarcação, não retirar o protagonismo da FUNAI, não enfraquecer a FUNAI, não fazer concessões do que quer que seja. A ideia é que nós tenhamos processos mais bem instruídos, que nós tenhamos processos que tenham mais informação, processos em que o próprio direito de defesa possa se expressar, já se expressa hoje, mas se possa se expressar a partir de outras informações. Ou seja, é aperfeiçoar o processo. Não retirar o protagonismo do órgão que foi insinuamente criado para a proteção do índio. No hipótese nenhuma, veja, já o próprio decreto que foi baixado antes do governo do presidente Lula, prevê que outros órgãos pudessem ser ouvidos. É que na praxe isso acabava não acontecendo. Então o que nós vamos fazer? Por portaria, atendendo ao que o decreto estabelece, nós vamos estar pedindo, de acordo com as circunstâncias do imóvel, mais informações, justamente para que a própria FUNAI possa avaliar a situação, para que as partes possam apresentar melhor suas razões e para que o próprio ministro da Justiça, que hoje já é autoridade competente para baixar a portaria de demarcação, possa avaliar esse contexto. Ou seja, ninguém pretende ferir direito de ninguém. Os direitos dos povos indígenas estão assegurados na Constituição. O que nós queremos é que, da melhor forma possível, evitando judicializações, eles possam ser efetivados. Infelizmente, de forma nenhuma, hoje não é da FUNAI. Há muita confusão isso que eu digo. Como é que funciona o processo de demarcação? A FUNAI abre estudos, aí há um relatório preliminar. Esse relatório preliminar abre, se for terra indígena, se não é arquivado, o relatório preliminar reconhecer que é terra indígena, abre oportunidade do direito de defesa para os envolvidos, para o município, para o Estado, para as pessoas que estão na área. Feito de defesa, a FUNAI se pronuncia e vem para o Ministro da Justiça, que ele sim baixa a portaria. A decisão da FUNAI não é definitiva hoje já. E aí vai para a Presidência da República baixar um decreto. Qual o grande problema? O que nós queremos é, no momento em que esse processo chega no Ministério da Justiça, que nós possamos ter informações de outros órgãos, pedir situações complementares para a própria FUNAI de esclarecimento e iniciar um processo que é de fundamental importância, que é de busca de conciliação de conflitos que podem ser instaurados a partir da portaria. Hoje nós não temos essa possibilidade. Ou seja, quando eu vou fazer uma demarcação, eu preciso já iniciar um diálogo para que eu possa harmonizar interesses o mais possível, para que eu não tenha conflitos. Se eu fizer um processo mais bem instruído, eu terei menos judicialização. Se eu tiver menos judicialização, eu não terei tantas situações pendentes. Se eu não tiver tantas situações pendentes, eu não terei tantos conflitos. É essa a ideia. Então, essa a ideia de que se vai enfraquecer a FUNAI, que se vai atender interesses de ABC ou D, que vai se evitar demarcar a terra indígena, nós não jamais poderíamos fazer isso, porque isso é um dever constitucional. Então, portanto, há pessoas tirando avaliações e conclusões antes disso ser colocado. Nós jamais faríamos nada que pudesse imacular o direito de quem quer que seja. Nós estamos em um estado de direito. E o objetivo é assegurar o direito dos povos indígenas e o direito de quaisquer pessoas que, porventura, tenham em face da realidade fática de uma demarcação. O ministro Asso do Arras pediu que, além da FUNAI, os indígenas também sejam representados por alguma outra entidade nesse grupo de trabalho. O prefeito ONG, na reunião com a ministra Iglesi, podendo ser o CINI, por exemplo, para entrar nesse grupo de trabalho, além desses outros órgãos federais. Há possibilidade disso ou não? De abrir ainda mais a participação ou não? Veja, a portaria está sendo estudada. E ela é feita a partir do decreto. Então, vamos analisar o decreto, se o decreto permite essa possibilidade. Quanto mais forem ouvidas as pessoas, quanto mais forem ouvidos os órgãos da sociedade, numa demarcação, quanto mais informações chegarem, é melhor. É isso que eu acho que está havendo uma confusão terrível. E se nós não divulgarmos isso com exatidão, eu acabo tentando botar terosene numa fogueira que, às vezes, é mais por boato que outra coisa. A FUNAI tem um papel importantíssimo na República. A FUNAI continuará tendo um papel importantíssimo na República e nas demarcações. O que nós queremos é apenas aperfeiçoar o processo demarcatório para garantir, inclusive, o direito dos povos indígenas. Para garantir direito também de outras pessoas que, por ventura, possam ter de manifestar, a partir de outras informações, aquilo que julgam legítimo. É só isso. Mas e se o ministro da FUNAI pode receber uma negativa do Ministério da Justiça e da Presidência da República? A palavra da FUNAI hoje já pode receber a negativa. Isso não tem mudança. O ministro da Justiça, ao receber hoje, aliás, sempre foi assim. Está havendo uma confusão terrível. O ministro da Justiça, hoje, diante de uma proposta de demarcação feita pela FUNAI, FUNAI pode dizer está em desacordo, está errado, anulo. Ele pode fazer isso já. Então, vejam, não há mudança nem enfraquecimento. Isso. A FUNAI, ela faz uma proposta de demarcação que passa a valer, no primeiro momento, com a portaria do ministro da Justiça. Este é um ato decisório. É a portaria do ministro da Justiça. Não, não é que o trabalho da FUNAI está sendo insuficiente. Eu preciso aperfeiçoar as coisas. O que está acontecendo? Boa parte dos processos de demarcação estão judicializados. Estão parados. Exemplo, este caso, Mato Grosso do Sul, da Fazenda. Nesse momento, mas eu posso te fornecer. Há muitas decisões paralisadas, que são impugnadas administrativamente e judicialmente. Então, isso atrasa. Nesse caso mesmo que nós temos da Fazenda, no Mato Grosso do Sul, nós temos uma situação onde o processo judicial ainda não foi resolvido. Há recursos pendentes. E houve uma reintegração de posse que determinou que nós fizéssemos de imediato esta reintegração. Ou seja, é um processo de judicialização que não permite mediação, que não permite diálogo. E o que eu quero é aperfeiçoar isso. Nada mais, nada menos. Então, vamos tirar dessa visão de que se quer esvaziar a FUNAI, que ela perde o protagonismo em hipótese nenhuma. Tanto que o próprio decreto não será mudado. A nossa proposta não é mudar o decreto. É aperfeiçoar, abaixo do decreto, o processo de tramitação. Dando mais legitimidade, inclusive, para aquilo que a FUNAI reconhecer como terra indígena. O que o presidente foi sobre o prazo, a gente foi limpar o prazo. A AGU vai fazer um pedido para prorrogar esse prazo? Já fez. E houve... Não, houve uma prorrogação por mais... A Luísa falou que não, que não tinha prazo. O prazo era amanhã. Que ainda estava mantido amanhã. Não, veja, é a partir da intimação, tá certo? A partir da intimação é que conta. Eu não... Por favor, falem com a AGU. Nós, ontem, na reunião do CNJ, marcamos a reunião para quinta-feira. Ministro, por favor, o Rio Grande do Sul fez o pedido também de ter funcionamento de segurança hoje. Gente, a última pergunta, por favor. O Rio Grande do Sul fez o pedido também? Veja, vários estados fizeram pedidos para que nós reavaliássemos as situações. E isto tem várias áreas impugnadas por estados, por municípios. No estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, há um caso específico que a Procuradoria-Geral do Estado fez um pedido. Então, há muitas situações que eu diria a vocês que estão impugnadas administrativamente e não são judicialmente. Estão todas sendo analisadas pelo Ministério da Justiça. E tudo aquilo que nós faremos é buscar melhorar o procedimento para que a demarcação possa ser feita de maneira segura. Você assistiu à entrevista coletiva do ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, sobre a questão indígena nos conflitos por terras. As disputas entre índios e proprietários rurais em Mato Grosso do Sul terminaram provocando a morte do indígena Osiel Gabriel na cidade de Cidrolândia na semana passada. José Eduardo Cardoso falou da possibilidade de enviar homens da Força Nacional de Segurança para mediar os conflitos na região. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto